Então, antes de mais nada, bem-vindos a todos ao curso de introdução à simetria BRST e renormalização algébrica. Meu nome é Silvio Paulo Sorella, eu sou professor do Instituto de Física da UERJ. Então, esta é a primeira aula e, digamos, antes de iniciarmos a abordar, ver um pouquinho os tópicos que serão abordados, gostaria de fazer alguns comentários um tanto quanto pessoais. E o primeiro comentário é que, de fato, eu venho trabalhando sobre a simetria BRST e a renormalização algébrica já há muitos anos. E tive o enorme prazer de escrever um livro sobre a renormalização algébrica com o Olivier Piguet. Olivier é um grandíssimo amigo, um colega, um professor, alguém com quem compartilhei muita coisa, tivemos uma longa colaboração. E, no final, acabamos escrevendo um livro sobre a renormalização algébrica que foi publicado em 1995. Mas eu confesso que eu nunca ministrei um curso, assim, digamos, completo e baseado no livro. Eu sempre me limitei a pequenas partes, a tópicos bem específicos para os estudantes de doutorado que estivessem precisando, assim, de um conhecimento daquele tópico específico por seus projetos de pesquisa. Mas nunca ministrei um curso, assim, digamos, mais geral, né? Que, de uma certa forma, levasse em consideração todos os tópicos, os itens abordados no livro. O livro é bastante condensado, é um livro pequeno. E muitos tópicos, assim, são abordados, porém, é praticamente impossível, assim, cobrir de uma forma, assim, completa todos os tópicos relacionados à teoria da renormalização, a renormalização algébrica, a simetria BVST. É um argumento muito vasto, muito amplo. Então, isso foi uma das razões que me levaram a sempre escolher tópicos bem específicos, né? Eu, de uma certa forma, sempre tinha alguns receios, assim, alguns medos, né? De me perder um pouquinho nesse grande labirinto que, de fato, é a teoria da renormalização. De fato, a teoria da renormalização, como a conhecemos hoje, ela atingiu um grau de sofisticação extremamente elevado. Porém, é algo que é, de fato, a palavra labirinto se aplica muito bem, né? É muito fácil se perder em vielas e, assim, portas, assim, quartos desse grande corpo da teoria quântica de campos, que é chamado de teoria da renormalização. Então, eu sempre tinha, assim, um certo bloqueio, um certo medo de, assim, me perder, assim, nesse labirinto que é a teoria da renormalização. Mas, assim, assim, talvez, assim, um momento tão complicado que a gente está vivendo e essa pandemia que está mudando muita coisa do nosso dia a dia e me induziu a refletir, assim, me induziu a tentar, assim, escrever algumas notas e colocá-las em formato online, em vídeo, que, de uma certa forma, é um pouco uma tentativa de varrer um pouquinho todos os tópicos que eu e o Olivier colocamos no livro da renormalização algébrica. Então, justamente, já a primeira, a primeira, esta primeira frase já representa um dos meus receios, dos meus medos, né? O curso, no fundo, é um resumo muito condensado de uma jornada muito longa que começou nos anos 50, né? Então, a primeira coisa que vamos apresentar um pouquinho é, digamos, os vários esquemas de renormalização que, hoje em dia, estão à nossa disposição e que nos permitem fazer os cálculos dos diagramas de Feynman, a n-loupsa, em princípio, é obter, assim, resultados que podem ser comparados com os experimentos, por exemplo, cálculo de sucessão de choque, propriedade das massas e das partículas e outras propriedades. Então, normalmente, quando se calcula uma função de Green, uma função de correlação, associada a um conjunto de campos elementares ou a um conjunto de objetos mais complexos, que podem ser operadores compostos, isso a gente vai ver em detalhe nas próximas aulas, surgem muitas dificuldades, né? Tipicamente, existem divergências ultravioletas. Às vezes, tratando-se de campos massas, existem divergências infravermelhas. Então, o problema das divergências foi um problema, assim, que ocupou, digamos, a mente de físicos extremamente brilhantes por longas décadas, né? E, certamente, no cálculo de uma sessão de choque ou de alguma propriedade das partículas do espectro, da teoria, a presença dos infinitos, das funções de Green tem que ser contornada, tem que ser eliminada de uma forma consistente e sistemática. É, basicamente, isso que uma teoria dá, que um procedimento de renormalização faz, né? Ele é um esquema tipicamente recursivo, que pode ser aplicado a um diagrama, a n-loops, e, em princípio, renormaliza o diagrama, ou seja, fornece uma resposta única para a função de Green, uma vez que as divergências ultravioletas foram eliminadas e as ambiguidades que surgem por causa da eliminação das divergências ultravioletas foram fixadas com oportunas condições de normalização, ou, eventualmente, com procedimentos, assim, de subtração, como, por exemplo, o famoso procedimento de subtração MS de Toft, Minimal Subtraction, ou MS-Barr, em que se subtrai também uma constante, chamada de constante de Euler-Mascherone. Então, a teoria da renormalização, digamos, realmente, ela permite um tratamento quântico das funções de Green, obtendo resultados que, às vezes, são simplesmente, assim, excepcionais, realmente, assim, é algo que nos impressiona, né? Por exemplo, neste caso, quase todo o livro-texto menciona o famoso momento magnético anômalo do elétron, que é uma quantidade muito sofisticada, que pode ser calculada via teoria da renormalização, e, pelo que eu sei, o cálculo analítico de todos os diagramas que contribuem ao momento magnético anômalo do elétron foram calculados analiticamente até a terceira ordem, na expansão e alfa. A alfa é a constante de estrutura fina da eletrodinâmica. E existem cálculos a 4 e 5 loops parcialmente feitos de forma analítica e o restante numérico. E, se se compara o resultado do cálculo analítico, mas a parte numérica com a parte experimental, o acordo é de uma parte em 10 a menos 12. É realmente algo incrível. Inclusive, tanto pela confiança que a teoria da renormalização nos dá, e também um pouquinho por todo, assim, a construção do aparato experimental, muito sofisticado, o momento magnético anômalo do elétron pode ser medido com uma precisão altíssima. Então, esse praticamente é, poderíamos dizer que o número mais preciso que foi produzido teoricamente é com uma precisão experimental, digamos assim, enorme. Esse número é um marco na teoria quântica de Campos e também na parte experimental, porque a construção de um aparato que seja capaz de medir com uma precisão tão elevada requer, assim, toda uma engenharia altamente não trivial. Então, vamos começar mencionando alguns esquemas de renormalização que, atualmente, estão à nossa disposição e que podem ser utilizados para fazer os cálculos das funções de Grimm, em princípio, a N-Lupa. O primeiro esquema que, digamos, eu vou mencionar é o chamado BPH-ZL. Este esquema, talvez, historicamente tenha sido o primeiro esquema de um tratamento recursivo completo de renormalização dos diagramas de Feynman. Aqui, BPH, os primeiros autores são Bogoliubov, Parasyuk e EPP. Esses três primeiros autores, eles entenderam que, estudando um diagrama de Feynman, a N-Lups, era preciso desmontar esse diagrama, ou seja, fazer uma desconstrução do diagrama em subdiagramas. E o subdiagrama também tinha uma desconstrução em subdiagramas e por aí vai. Então, havia toda uma... O diagrama era desmontado em subdiagramas e esses subdiagramas eram juntados em conjunto que levam o nome de florestas e o procedimento de desconstrução e terminava quando se chegava ao primeiro subdiagrama divergente, que apresentava uma divergência ultravioleta. Aí se subtraía a divergência ultravioleta do primeiro subdiagrama, depois se voltava atrás para o segundo, para o terceiro, e assim até voltar no diagrama original. Então, é um procedimento recursivo altamente complexo, de desconstrução e reconstrução dos diagramas de Feynman. Então, isto é basicamente a ideia de BPH. E depois tem Z, Z de Zimmermann. Zimmermann, ele conseguiu basicamente escrever em forma fechada a famosa fórmula das florestas de Zimmermann, que não é nada mais do que a expressão em forma fechada do procedimento recursivo de BPH-Z. Então, Z de Zimmermann escreveu uma fórmula fechada, em forma fechada, que representa toda a desconstrução e a reconstrução de BPH. E a fórmula de Zimmermann é algo realmente notável, é algo realmente muito, muito impressionante, porque é a solução exata de um procedimento de desconstrução e reconstrução de diagrama de Feynman altamente complexo. Então, Z de Zimmermann e depois temos o L, L de Loewenstein. Loewenstein também deu uma contribuição muito importante ao procedimento de BPH-Z, porque conseguiu estender o procedimento de BPH-Z a teorias massas. Então, isso abriu a porta também para poder tratar teorias tipo Young-Mills, teorias com campos massas. O procedimento BPH-Z foi colocado em uma base matemática extremamente rigorosa. Então, apesar de não ser utilizado de forma muito sistemática, porque é um procedimento que requer todo um conhecimento de como se desmontam os diagramas de Feynman, de como se definem as florestas. Mas é algo que, do ponto de vista teórico, tem uma importância fundamental mesmo. Inclusive, foi o primeiro esquema em que teoremas fundamentais da teoria da renormalização, como o princípio de ação quântica, o famoso teorema do power counting, foram provados de forma rigorosa. Depois temos a renormalização dimensional, que certamente todos vocês conhecem. A renormalização dimensional, do ponto de vista da praticidade do cálculo, da simplicidade, é praticamente assim, digamos, a partir dos anos 70, quando se compreendeu que as teorias de Young-Mills, não abelianas, eram renormalizáveis, ela foi praticamente adotada, assim, de uma maneira muito comum, pela sua simplicidade e pela forma, digamos, extremamente prática, que ela nos fornece para o cálculo explícito. Então, ao longo do curso, eu vou, assim, apresentar a renormalização dimensional, pelo menos, assim, a ideia da renormalização dimensional, como se procede de forma recursiva, tratando a teoria escalar lambda-fi4 a dois loops. É preciso ir a dois loops para ver alguns efeitos nutriviais que a teoria da renormalização teve que enfrentar, em geral. Aqui, na renormalização dimensional, temos várias contribuições. Toft, Weltman, relembrando também da contribuição do Jean Biagi e do Bolini, dois físicos argentinos que passaram muito tempo no CBPF, e o Jean Biagi ficou no CBPF até o seu falecimento. E, depois, eu poderia citar outros procedimentos de renormalização. Por exemplo, a renormalização analítica dos PIR. E, por exemplo, o setup de Epstein-Glaser. Talvez não muito conhecido, mas, nos últimos anos, tem aparecido livros sobre Epstein-Glaser. Por exemplo, tem um livro do Scharf, Quantum Gate Theories e True Ghost Story, basicamente, em que o setup de Epstein-Glaser é mostrado em todos os detalhes. E a ideia é bonita, digamos, é a ideia do limite adiabático, ou seja, escrever a matriz S como o produto de certos kernels, que, em princípio, não estariam bem definidos a nível matemático, porque possuem um caráter, não são funções, assim, ordinárias, são quantidades um pouco mais complicadas, chamadas de distribuições. Então, o problema é um... Epstein-Glaser tentaram dar uma definição matemática precisa ao produto dos kernels que aparecem da matriz S do ponto de vista da teoria das distribuições, e isso resultou, assim, num procedimento conhecido justamente como procedimento de Epstein-Glaser. E uma coisa interessante é que o procedimento de Epstein-Glaser nos últimos anos tem havido um interesse renovado, né? E talvez, assim, vocês podem reparar que às vezes aparecem nos archives artigos que mencionam a chamada renormalização diferencial, né? Por exemplo, vocês podem dar uma olhada nesse artigo aqui, que, digamos, é relativamente recente, tem artigos mais recentes, mas esse artigo é bastante pedagógico para ver como se calcula, de fato, o diagrama de Feynman a um em dois loops, utilizando a chamada renormalização diferencial, que é praticamente um link direto com Epstein-Glaser. Então, o procedimento de Epstein-Glaser de uma certa forma vem sendo redescoberto e aqui os cálculos são feitos diretamente no espaço das configurações, sem passar pela transformada de Fourier e no espaço dos momentos. Muito bem. Eu poderia citar outros, né? Por exemplo, um que eu conheço um pouco é um procedimento atrelado às chamadas regras de Katkoski, em que um diagrama se corta segundo certos procedimentos, se calcula a descontinuidade do diagrama, ou seja, a parte imaginária, e depois se reconstrói o diagrama via uma relação de dispersão. Existem outros procedimentos, né? Então, todos esses procedimentos, BPH-L, a dimensional, a analítica, Epstein-Glaser, foram todos colocados numa base matemática extremamente sólida. Por exemplo, no caso da dimensional, que a gente vai utilizar por causa da praticidade, da simplicidade, há uma série de trabalhos assim, de Breit and Lone e Vermeson, trabalhos dos anos 76, 77, há dois ou três trabalhos em que a dimensional é realmente colocada numa base matemática muito sólida. Por exemplo, o famoso teorema do Power Counting é provado nos trabalhos de Branteloner e Vermeson, vocês podem achar o análogo da fórmula das florestas de Zimmermann, que existe também, as florestas podem ser introduzidas também na dimensional. Depois, tem todo o grande capítulo da dimensional relacionado à famosa matriz Gama 5 de Dirac, que é um objeto muito sofisticado, muito, muito delicado. Isso a gente vai ver ao longo do curso. A matriz Gama 5 que, digamos, é o produto em quatro dimensões das quatro matrizes de Dirac e que possui a propriedade que eu traço de Gama 5, Gama 5, Gama 5, Gama 5, Gama 5. Isso aqui é proporcional a Epsilon, Min e Rho, Sigma. Essas duas propriedades quando se trabalha na renormalização dimensional, enfim, é preciso tomar um cuidado até dobrado. Então, porque não é fácil fazer a continuação analítica em dimensões de quatro para a dimensão D, qualquer, de quantidade de tipo Gama 5, Epsilon, Min e Rho. Então, nesse trabalho de Brant, Lone e Atemersen, vocês encontram capítulos inteiramente dedicados a como se deve proceder na presença do Gama 5 na dimensional. Então, isso é um alerta que existem, assim, embora a dimensional seja extremamente popular, extremamente prática, mas, assim, existem também aspectos altamente inussofisticados associados ao caso em que, por exemplo, existe o Gama 5 e o Gama 5, no fundo, significa férmios quirais, porque o Gama 5 define a quiralidade ou quiralidade esquerda ou quiralidade direita. Muito bem. então, 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 em princípio, a gente tem um certo conjunto de procedimento de renormalização e, em princípio, podemos utilizar esses procedimentos para fazer o cálculo de um diagrama de Feynman a N-Lups. nada nos impede de utilizar BPH-ZL, a dimensional, a analítica, Epstein-Glaser ou outros procedimentos, né? Eu diria que aqui a gente poderia dizer que a escolha de um procedimento depende um pouquinho do gosto e do conhecimento de cada um de vocês, né? Digamos que alguém só conhece a BPH-ZL então, vai fazer o cálculo com o BPH-ZL não 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 há nada assim de errado nisso, né? Agora, uma coisa muito importante é que todos esses procedimentos de renormalização convergem nos resultados muito geral, né? Que é chamado de princípio de ação. quântica, né? Isso é um ponto muito importante, é? Depois eu vou dar no final da aula vou dar algumas referências mais específicas onde vocês podem eventualmente assim encontrar a prova do que se chama princípio de ação quântica, né? E de uma forma muito assim simples a gente poderia dizer que o princípio de ação quântica o QAP ele é um resumo de tudo aquilo que a teoria da renormalização como nós a conhecemos hoje é é capaz de nos fornecer ou seja o princípio de ação quântica é basicamente todo o conjunto de perguntas que nós podemos fazer a teoria da renormalização e a teoria da renormalização consegue dar uma resposta muito precisa então o princípio de ação quântica resume de uma certa forma tudo aquilo que a renormalização ou seja qualquer procedimento de renormalização é capaz de fornecer quando se estudam as funções de Grimm de uma teoria quântica de campo local então é algo muito importante basicamente é o resumo é o resumo de todas as respostas que a teoria da renormalização como nós a conhecemos hoje é capaz de fornecer e em princípio nós poderíamos fazer muitas perguntas a teoria da renormalização o que que seria uma pergunta seria bom eu tenho uma função de Grimm o que que acontece se eu vario um parâmetro dessa função de Grimm eu tenho uma função de Grimm que depende de um operador composto o que que acontece se eu faço se eu vou inserir o outro operador composto o que que acontece se por exemplo eu tenho uma função de Grimm e faço uma transformação linear dos campos o que que acontece se eu tenho uma função de Grimm e eu faço uma transformação não linear dos campos Então, são perguntas que são muito importantes, porque essas variações estão diretamente relacionadas com as identidades de Word. Basicamente, uma identidade de Word é uma pergunta que a gente faz à teoria da renormalização. Então, o princípio de ação quântica é capaz de fornecer uma resposta a um certo conjunto de perguntas. Então, infelizmente, nós poderíamos imaginar várias perguntas além do conjunto permitido e, infelizmente, ainda não sabemos a resposta. Então, o princípio de ação quântica resume todas as respostas que a teoria da renormalização, como nós a conhecemos hoje, é capaz de fornecer. Muito bem. E, do ponto de vista histórico, o princípio de ação, sem a palavra quântica, ele foi a história do princípio de ação. E, basicamente, ele foi formulado, o princípio de ação, pelos Fingers, em artigos bem bonitos. Basicamente, na formulação dos Fingers original, o princípio de ação é um princípio variacional. Por exemplo, vocês podem ver este artigo aqui, este artigo aqui de 1953. Tem os famosos volumes dos Fingers, partículas, fontes e campos. Então, o Fingers formulou o princípio de ação. Justamente, ele percebeu que, fazendo, variando algum parâmetro, algum campo ou alguma coisa mais complicada, como, por exemplo, um operador composto dentro de uma função de Grimm, isso correspondia a inserir, dentro desta função de Grimm, um objeto local. A coisa muito importante é a localidade. E, depois, a palavra quântica foi acrescentada pela teoria da renormalização, porque o objeto local, do princípio de ação de Fingers, sofre uma renormalização, por causa do procedimento de renormalização. Por exemplo, operadores compostos de uma certa dimensão se misturam com outros operadores da mesma dimensão, por aí vai. Portanto, o princípio de ação de ação, na formulação original dos Fingers, sofreu um refinamento devido à teoria da renormalização, e, hoje em dia, é o que nós chamamos de princípio de ação quântica, que é a P. Então, o princípio de ação quântica, justamente, ele expressa de forma natural o conteúdo da teoria da renormalização. E a teoria da renormalização, ela tem como plataformas naturais os funcionais geradores. O funcional conexo, das funções de Green Conexa, Zc, onde J é uma fonte associada a um campo elementar, Rho é uma outra fonte associada a um campo composto, um objeto mais complicado. Então, a teoria da renormalização, ela tem uma formulação natural em termos dos funcionais geradores, conexos, e depois eu faço a transformada de Legendre, e passo para o funcional gerador, o OnePi, dos diagramas de Feynman, que são o OnePi, ou seja, o OneParticle irredutíveis. Aqui, a passagem, como veremos, do funcional conexo para o funcional OnePi, se dá através de uma transformação de Legendre. Essa variável aqui, Φ, também é um campo externo, Oswald também é um campo externo. Então, o princípio de ação quântica, ele tem como formulação natural os funcionais geradores das funções de Green, tanto das funções conexas, quanto das funções OnePi. E, dizendo de novo o que já comentamos, na prática, o princípio de ação quântica nos diz que tipo de perguntas podemos fazer a teoria da renormalização e que tipo de resposta a teoria da renormalização é capaz de dar, assim, da maneira como a conhecemos hoje. Há perguntas que nos poderíamos fazer, mas não conhecemos ainda a resposta. Eu vou me debruçar muito sobre o princípio de ação quântica e vou apresentá-lo de uma maneira que possa ser diretamente utilizada para o estudo do que chamamos de identidade de Word. Muito bem. E, de fato, uma identidade de Word é exatamente definida pelo princípio de ação quântica, ou seja, o princípio de ação quântica define, dá sentido, dá significado aquilo que nós chamamos de uma identidade de Word. Uma identidade de Word é algo que tipicamente relaciona várias funções de Green. e ela carrega um número muito grande de informações físicas, que, por exemplo, dizem respeito à unitariedade da matriz S, dizem respeito às propriedades das partículas, outras propriedades físicas, correntes conservadas, tensão e energia momento, e por aí vai. Então, o princípio de ação é praticamente a base sobre o qual se constroem as identidades de Word. Aliás, o princípio de ação quântica, ele define, dá significado, dá sentido a o que chamamos de identidade de Word. Isso será também um tópico em que eu abordarei de uma maneira muito detalhada. E, finalmente, temos as identidades de Word definidas via princípio de ação quântica. E, nesse ponto aqui, após ter formulado as identidades de Word, pelo menos ao tri-level, entra o grande capítulo da renormalização algébrica. Então, a renormalização algébrica, ela se baseia basicamente no princípio de ação quântica. Ela consegue fazer afirmações a todas as ordens sobre a possível extensão quântica de um certo conjunto de simetrias. Isso é muito importante. Se a gente tem uma simetria a um nível da ação alto de level, a um nível clássico, essa simetria expressa propriedades físicas da ação, a gente gostaria de saber se é possível preservar esta simetria a um nível quântico. Então, a renormalização algébrica providencia esta resposta a todas as ordens. Ou seja, ela nos diz se um certo conjunto de identidade de Word pode ser estendido a um nível quântico ou não. Às vezes sim, às vezes não. Depende da identidade, depende do setor da teoria em que a identidade é formulada, mas a renormalização algébrica nos fornece essa resposta. Ou seja, se é possível estender a todas as ordens da teoria de perturbações o conjunto de simetrias da ação clássica. Então, isso é um ponto muito importante, porque tem simetrias que têm um papel muito, muito relevante, porque dizem a respeito à unitariedade, a lei de conservação de correntes. Então, são simetrias que têm uma natureza muito importante. Claro que a unitariedade é a possibilidade de definir uma matriz S unitária, portanto, de fazer cálculos consistentes com relação às sessões de choques. Conservação de correntes tipicamente são associadas à noção de existência de números quânticos, tipo carga e outras quantidades. Então, a possibilidade de responder a essa pergunta fazendo manipulações puramente algébricas é algo notável. Então, a renormalização algébrica não se baseia em nenhum dos procedimentos de renormalização que foram mencionados anteriormente. Não é preciso especificar. Não é preciso especificar qual procedimento será utilizado. independente do procedimento utilizado, porque a renormalização algébrica se apoia unicamente no princípio de ação quântica, que é basicamente o denominador de todos os procedimentos de renormalização. Então, a renormalização algébrica, ela permite, utilizando o princípio de ação quântica, de responder à pergunta fundamental, quando uma certa simetria ou um certo conjunto de simetrias podem ser estendidos a um nível quântico. Às vezes, não. Às vezes, há obstruções. Às vezes, acontece que tem casos em que simetrias não podem ser estendidas a um nível quântico. Nesse caso, a gente fala de existência de anomalias. Eu vou dedicar bastante tempo ao estudo de duas anomalias em particular. As anomalias representam, basicamente representam um capítulo enorme da teoria quântica de campo, um capítulo belíssimo, tem propriedades incríveis, são quantidades extremamente sofisticadas. Às vezes, elas são bem-vindas, às vezes, elas não, porque destroem um monte de coisas. Então, como o curso será baseado nas teorias de calibre não-abelianas, eu vou apresentar duas anomalias muito conhecidas. A primeira é a famosa anomalia U1, da corrente quiral-axial, conhecida como a anomalia ABJ, Adalibadini-Jakiva. E essa anomalia é muito bem-vinda. Ela é muito bem-vinda, ela tem aplicações físicas muito bonitas, muito importantes, inclusive na QED. E depois eu vou abordar uma segunda anomalia, uma anomalia chamada anomalia de Gage, ou simplesmente de Adalibadini. E essa anomalia diz respeito à possível extensão quântica da invariança de BFST via a identidade de Slavno-Taylor. Ou seja, é a anomalia que pode aparecer na identidade de Slavno-Taylor. Essa anomalia é muito perigosa, porque pode destruir tudo aquilo que BFST poderia fazer. Então, eu vou me debruçar bastante sobre essas duas anomalias, e ver o que pode ser feito. Felizmente, Adalibadini, numa série de trabalhos muito lindos mesmo, conseguiram mostrar a existência de dois teoremas de não renormalização, tanto para a anomalia U1, a BJ, quanto para a anomalia de Gage. E a gente vai pegar carona nesses dois teoremas para entender o que pode fazer na construção de teorias consistentes, onde essa anomalia pode ser evitada, a anomalia de Gage. A anomalia U1 sempre é bem-vinda, ela sempre fica. Então, isso para dizer que tem casos em que há simetrias, há uma obstrução quântica, ou seja, não é questão de utilizar um procedimento de renormalização, e que realmente a simetria não pode, de jeito nenhum, ser estendida a um nível quântico por causa de uma obstrução física, que é a presença de uma anomalia. E dentro das simetrias, das várias simetrias que a gente pode formular, existe uma em particular, a chamada simetria de BFST, B, Kiro, H, Tor, A, T, U, T, N. Essa simetria é muito particular, essa simetria é expressada através de um operador, o operador de BFST, que possui a propriedade de ser nilpotente. Ou seja, o operador de BFST denotado por S, é seu quadrado igual a zero. Então, isso expressa a propriedade de nilpotência. E quando temos um operador nilpotente, os matemáticos sabem muito bem que existe logo uma cumulogia associada a esse operador. Ou seja, eu posso definir uma cumulogia, vocês conhecem, por exemplo, a cumulogia das formas diferenciais de Derama. Uma cumulogia, basicamente, assim, são, digamos, um elemento da cumulogia, é algo que é deixado invariante pelo operador de BFST e que não pode ser escrito como S de alguma coisa. Ou seja, essa aqui seria a solução trivial da cumulogia, porque sendo S ao quadrado, S de alguma coisa é sempre solução. Então, a cumulogia é definida por aqueles objetos que são invariantes, mas que não podem ser escritos como S de nada. Muito bem. Então, a gente vai utilizar a linguagem e todo o conhecimento matemático que a gente tem com relação à cumulogia, no caso do operador de BFST. Vamos ver como isso é muito poderoso. A cumulogia do operador de BFST pode ser formulada de diferentes maneiras. Por exemplo, pode ser formulada via carga do operador de BFST. Nesse caso, temos um formalismo operatorial e a carga do operador de BFST vai permitir definir os famosos espaços assintóticos físicos e in-out para a construção de uma matriz S unitária, removendo os chamados estados de norma negativa e os estados longitudinais não físicos. Então, nesse caso, é a cumulogia envolvida e a cumulogia da carga do operador de BFST atuando no espaço de foco e in-out. A gente vai ver isso e vou tentar dar uma, pelo menos duas, três aulas sobre a relação entre BFST e a unitariedade via carga de BFST. E, à medida que os anos se passaram, a simetria de BFST, praticamente os trabalhos originais, ela apareceu pela primeira vez em 1974 no modelo de Ix, Abeliano 1. Depois, teve o grande trabalho no modelo de Ix, não Abeliano, SO2, com o campo de Ix na Fundamental. Depois eu vou, inclusive, mencionar por que foram escolhidos esses dois modelos. Então, digamos, ela foi formulada entre 1974 e 1976. E, à medida que os anos foram passando, ficou cada vez mais claro que o número de aplicações e a importância da simetria BFST, ela cresceu de uma maneira, talvez a gente possa até dizer, quase inesperada. A simetria BFST, por exemplo, ela providencia uma prova puramente algébrica da renormalizabilidade das teorias de Young-Mills com o campo de Ix, sem campo de Ix, da unitariedade perturbativa da matriz S, tanto nas teorias Abelianas quanto nas não Abelianas. E, depois, tem aplicações em praticamente todas as teorias supersimétricas, supersimetria N igual a 1, N igual a 2, N igual a 4. Existem modelos bidimensionais, por exemplo, o modelo Sigma. Existem modelos tridimensionais como as teorias de Sean Simons, que hoje em dia são tão conhecidas também por suas aplicações em modelos de matéria condensada. Existem aplicações em teoria de gravidade e supergravidade. Existem aplicações nas famosas teorias topológicas, que nas últimas décadas ganharam uma popularidade muito grande. E, finalmente, a simetria BST pode ser aplicada também nas teorias de cordas e supercordas. Então, como vocês podem ver, realmente é algo que oferece um leque muito grande de aplicações e de opções. E, com relação à denormalização algébrica, basicamente, poderíamos dizer que BST mais a denormalização algébrica é a combinação perfeita. Realmente, o que poderíamos dizer é o casamento feliz. Então, praticamente, a primeira parte do curso, eu vou precisar dar um pouco mergulho na teoria da renormalização. É colocar de maneira precisa certos conceitos. Operadores compostos, funcionais geradores, divergências, divergências overlapping. Fazer, dar uma noção mínima do grupo de renormalização. Vou escolher a maneira mais simples, na dimensional, via a equação de Toft. E, uma vez, é tudo isso trabalhado dentro de modelos simples, basicamente, modelos escalares. A gente pode pegar lambda F4 em quatro dimensões. E tem o outro modelo escalar que a gente considera como um laboratório bem interessante. É lambda F³ em seis dimensões. Então, a gente considera esses dois laboratórios. E, uma vez que a gente conseguiu ter uma base, conseguir uma base precisa, sobre alguns aspectos da teoria da renormalização, aí eu vou partir para a formulação geral do princípio de ação. E aí vamos começar com as identidades de Word. Então, com a renormalização algébrica, vamos começar com um exemplo bastante simples, relativamente simples, que é a QED, onde já aparece, por exemplo, a anomalia 1, o setor axial da QED, a famosa anomalia BJ. E depois vamos começar o grande capítulo das teorias de calibre, não abelianos, que será esse capítulo nos acompanhar até o final. É onde o BRST desenvolve um papel extremamente importante. Então, agora eu vou dar algumas referências. Bom, é claro que hoje em dia não faltam livros, não faltam artigos de revista, enfim, o material sobre a teoria quântica de campos é enorme mesmo, né? Mas, então, cada um de vocês, assim, não necessariamente vocês têm que seguir esta lista que eu vou oferecer, cada um de vocês pode adotar, digamos, o texto com quem está mais acostumado, com quem ele já estudou, já conhece bastante bem. Então, eu, assim, gosto muito de usar dois livros que, embora esses livros foram lançados na época em que eu era aluno de doutorado, mas eles não deixam de ser ainda, assim, atuais, né? Então, surgiram o Isikson e o Zilber, né? Quantum field theory, e principalmente dois capítulos, né? O capítulo 5, né? Em que se apresenta a teoria LSZ do espalhamento. Isso é algo básico que tem que ser, assim, conhecido, né? A teoria LSZ do espalhamento, que permite calcular a seção de choque, a matriz S, introduzindo os famosos espaços assintóticos livres, in e out, né? E construindo o espaço de foco, in e out. E depois tem um ponto muito importante na formulação LSZ, é a construção da matriz S como sendo um operador que atua nos espaços assintóticos in e out, né? Então, o capítulo 5 é, dos Isikson e o Zilber, é um capítulo muito bem feito sobre tudo isso, né? É muito... tem vários exemplos de cálculo de seção de choque em vários processos da QED e por aí vai. Então, o formalismo LSZ, os espaços assintóticos in e out, a formulação da matriz S como um operador que atua nos espaços in e out é algo que é preciso... isso faz parte da bagagem básica. Depois, o capítulo 8 também é muito bem feito. O capítulo 8 é um capítulo geral dedicado à teoria da renormalização, muito bem detalhado. E aqui vocês podem ter... podem ter uma noção geral sobre o formalismo do processo de renormalização BPHZ e a dimensão BPHZ. Primeiro é discutido sobre o BPHZ, depois se faz uma ampla apresentação da dimensão BPHZ, inclusive calculando, por exemplo, a polarização do vácuo na QED a dois loops, né? Na dimensão BPHZ. Muito bem. Outro livro que eu gosto de... de... de mencionar é o livro do Ramon, Pierre Ramon, Field Theory and Modern Primers, e a segunda edição. Eu vou usar dois capítulos, alguns capítulos do Ramon. O capítulo 4 é bem interessante, porque no capítulo 4 ele discute justamente o procedimento de renormalização a dois loops para a teoria λ-φ4 em quatro dimensões. E o cálculo a dois loops é muito importante, porque é aqui que a gente vai ver a forma concreta das famosas divergências overlapping e de tudo aquilo que a teoria da renormalização teve que enfrentar para poder atingir o status sólido e consistente que conhecemos hoje. Então, o Ramon mostra de forma bem explícita como a importância de um tratamento correto a dois loops com todos os contratermos necessários para poder justamente não ter problemas com as divergências overlapping. E depois o capítulo 7 e o capítulo 8 também, só eu vou utilizar bastante aqui, esse material mais ou menos padrão se encontra também nos Ixon e Zilber, a apresentação da quantização das teorias de calibre utilizando o procedimento de Fadepopoff. Aqui, basicamente, isso diz respeito ao procedimento de fixação de calibre. Eu vou me debruçar muito sobre isso, com várias observações, vários exemplos. E depois, na última parte, tem também uma discussão bem interessante sobre as anomalias, em particular a anomalia 1, a BJ. E é interessante, mas a anomalia a BJ atualmente faz parte da maioria dos livros-textos, então, não é algo... É algo... É praticamente um capítulo de qualquer livro-texto, e no Ramon vocês a encontram no capítulo 8. Depois tem um livro que eu escrevi com Olivier, tem vários capítulos, tem um capítulo só sobre o princípio de ação quântica, tem o grande capítulo também sobre a existência das anomalias, a famosa condição de consistência de Vezesumino, como se calculam essas anomalias. Então, eu vou usar vários capítulos desse livro, e com relação à parte de Yang Mills não abeliana, e vamos usar os resultados da cumologia do operador de BRST para entendermos a natureza, de onde que vem tanto a anomalia 1, a BJ, quanto a anomalia de Aderbadino, que pode destruir a identidade de Slavno-Taylor. Então, invalidar todo o procedimento BRST, de construção de subespaços físicos unitários, e por aí vai. Então, eu vou dedicar um tempo razoavelmente grande a vários aspectos da cumologia de BRST, incluindo, por exemplo, a caracterização dos contratermos invariantes, anomalias, e por aí vai. Depois, uma referência muito útil pode ser a tese de uma nossa colaboradora, a Nele Van der Sikkel, ela é da Bélgica, e o último período da tese de doutorado dela, ela praticamente se dividiu entre a UERJ e a Bélgica, e acabou fazendo uma tese muito bem bonita, tocando em aspectos da teoria de calibre, como, por exemplo, o problema de Griboff, que ainda estão em aberto. Mas os primeiros capítulos da tese da Nele contém uma revisão do contratermo invariante, da construção do contratermo invariante via a cumologia do operador de BRST, de forma muito detalhada. Então, eventualmente, esta tese aqui, de uma certa forma, abre de forma detalhada todos os cálculos que, no caso do contratermo invariante, são apresentados, digamos, de uma maneira um tanto quanto concisa aqui. E, depois, tem a, tem duas referências, tem a referência 5, Renormalization Theory. Isso é uma coletânea de artigos publicados pelo Giorgio Velo e pelo Whiteman de uma famosa escola que aconteceu em Erich, em 75. Então, esse livro, a gente poderia dizer que, de uma maneira carinhosa, poderia chamá-lo de Bíblia da Teoria da Renormalização. O bonito desse livro é que ele contém artigos sobre os vários procedimentos de renormalização que eu mencionei, BPHL, a Dimensional, a Analítica, Epstein-Glaser, inclusive, tem os artigos originais de BRST e esses artigos são apresentados pelos próprios autores. Tem um artigo muito longo, muito bonito do Lohenstein sobre a formulação BPHL das teorias de Engelsen, extremamente bonito para quem, eventualmente, quiser mergulhar na floresta de BPHZ. Muito bem. Então, este livro vai ser uma grande ajuda para mim. Vai ser uma grande ajuda por causa das perguntas. Certamente, surgirão perguntas ao longo do curso. Agora, justamente, há perguntas e perguntas. Tratando-se de um argumento tão vasto, algumas perguntas eu vou ser capaz de responder, digamos, num tempo relativamente curto. Mas, outras perguntas eu vou ter que anotar, vou ter que pensar um pouquinho, procurar algumas referências e depois voltar na próxima aula e mostrando, digamos assim, o que, qual é o meu conhecimento que eu posso dizer. E a minha ideia é, eventualmente, indicar algum artigo deste livro em que o aluno interessado numa certa pergunta possa se debruçar para finalmente achar a resposta. Por exemplo, se tem um aluno que vai me perguntar, professor, eu gostaria de entender como se faz o cálculo deste diagrama três loops utilizando o BPHZ, obviamente, é uma pergunta que, obviamente, tem uma resposta, mas a gente tem que sentar, tem que desmontar o diagrama seguindo as regras de BPHZ, tem que achar todas as florestas, tem que fazer toda a eliminação das divergências, tem que remontar o diagrama, então, provavelmente, vão se passar um ou dois meses, né? Então, tem perguntas e perguntas, né? Isso também é um pouco de receio, um pouco de, não medo, mas as perguntas são tão amplas, são tão, o argumento é tão vasto que a gente poderia, assim, gastar muito tempo em tentar entender realmente os detalhes de certas, de um certo tipo de pergunta ou de certos procedimentos, né? Então, a minha ideia é utilizar esse livro aqui que, basicamente, será um pouco o nosso guia, o nosso primeiro guia, vai ter um segundo guia, esse será o nosso primeiro guia, aqui, por exemplo, tem os artigos do Zimmermann, tem um longo artigo do Lowenstein sobre BPHZ, incluindo a formulação BPHZ-L das teorias de Young-Mills, o famoso Lagrangiano de BPHZ-L, isso eventualmente será uma discussão, assim, bem, não oso nem imaginar, mas, depois, temos os artigos do Speer sobre a analítica, tem os artigos originais de Epstein-Glaser, sobre o mecanismo de Epstein-Glaser, tem o artigo original do Beck, sobre as transformações de BST no modelo SO2, tem o artigo do Remonstra sobre as possíveis quebras das identidades de Word, da álgebra de correntes, anomalia de Aderbadina, enfim, tem artigos bem bonitos, assim, e praticamente foram palestras ministradas pelos próprios autores que depois viraram um livro. Então, esse é o nosso primeiro guia. O segundo guia será esse livro aqui, 50 anos da teoria de Young Mills. Isso é um livro belíssimo, é um livro que foi editado para festejar os 50 anos de Young Mills. Um livro que foi, o mestre de cerimônia foi o Toft. O Toft, assim, convidou todos aqueles que deram uma contribuição fundamental para a construção das teorias de Young Mills, como a conhecemos hoje. Então, por exemplo, o primeiro artigo é justamente o artigo de Young Mills. É bem bonito porque cada artigo tem uma pequena apresentação do Toft e no primeiro artigo, no artigo original de Young Mills, Young, ele incluiu nesse livro uma xerox dos cálculos que ele, Robert Mills, que na época eram alunos, assim, tentavam fazer para entender como a invariância de calibre abeliana podia ser generalizada ao caso de uma abeliana. Então, tem a xerox dos próprios cálculos de Young Mills, muito bonito. Depois, tem, por exemplo, o artigo de Fade Popov sobre a introdução dos famosos campos fantasmas e a gente vai se debruçar muito sobre os campos fantasmas, tem um artigo de Wertmann, de Toft, sobre a renormalizabilidade da teoria de Young Mills, tem os artigos do Beke, dos Torá, sobre o BVST, tem um belíssimo artigo do Adler, realmente muito bem feito, sobre as anomalias dessa BJ e a anomalia de calibre de Adler Bajin, com todos os famosos teoremas de Adler Bajin, muito bonito. E, depois, tem também aplicações mais recentes, por exemplo, tem as aplicações, tem a conexão de Young Mills com a dualidade, que é uma ideia muito recente, muito poderosa, um artigo de Witten sobre isso, tem também a famosa construção das teorias de supergravidade, cujo ponto de partida realmente é a unificação das teorias de calibre supersimétricas com a gravitação. Então, tem um longo artigo de Van Noyven sobre a supergravidade, que são teorias ainda muito, muito, muito pesquisadas. Então, esse aqui será o nosso segundo guia. Então, quando tiver alguma pergunta difícil, alguma pergunta que eu precisar de pensar um pouco e de analisar, então, provavelmente, eu vou tentar indicar algum artigo dos nossos dois guias. O primeiro, esse aqui, é o segundo, isso aqui. Pelo menos, assim, dar uma referência onde certos resultados foram obtidos, dar as referências básicas e por aí vai. Agora, terminando a aula, aqui é a lista de tópicos que eu pretendo abordar com relação à simetria BRST. Certamente, o primeiro tópico é a relação entre BRST e a fixação de calibre. Isto é um tópico muito bonito. Depois, eu vou mostrar um comentário do próprio Estorá sobre esse tópico. e certamente hoje em dia podemos dizer que BRST foi capaz de reformular o procedimento de fixação de calibre de uma maneira extremamente geométrica e elegante. À luz da comologia de BRST, a fixação de calibre é entendida como sendo um elemento da comologia trivial. Isso acarreta toda uma série de propriedades muito bonitas que dizem a respeito à prova da unitariedade da matriz S sempre perturbativa, a independência dos parâmetros de calibre das quantidades físicas geis invariantes ou BRST invariantes. Então, é certamente um avanço muito grande. na compreensão do problema da fixação de calibre. E com relação à fixação de calibre, infelizmente, eu tenho que dizer que ele ainda não foi, o martelo ainda não foi batido. Ou seja, a fixação de calibre apresenta ainda problemas em aberto. Isso é o famoso problema de Gribbos. Eu vou mencionar o problema de Gribbos de uma maneira muito... não posso entrar nos detalhes do problema de Gribbos, porque só isso levaria vários meses. Enfim, mas eu vou mencionar alguns pontos salientes da construção do gate fixing, do que seria o gate fixing ideal e do que, de fato, a gente consegue fazer na prática e vou mostrar a construção de um exemplo de uma cópia de Gribbos, só para mostrar que falar de cópia de Gribbos não é algo assim que possa parecer uma coisa muito, muito teórica, mas de fato é uma coisa muito concreta, é muito simples construir cópia de Gribbos. De fato, tudo acaba, tudo é muito parecido com a equação de Schrodinger. Eu vou utilizar, por exemplo, o momento angular, o laplaciano, exatamente como se faz no átomo de hidrogênio. Então, a gente vai, o primeiro tópico é BRST, fixação de calibre. O segundo tópico que eu vou me debruçar bastante é a relação entre BRST e unitariedade, ou seja, como se define a famosa via formalismo LSZ, como se define a famosa carga sintótica de BRST, como se constroem os famosos subespaços assintóticos INE-OUT, e como se mostra que a carga de BRST pode ser utilizada para eliminar os famosos estados de norma negativa, os estados não físicos. Lembro que no processo de fixação de calibre, como veremos, a gente tem que introduzir campos que justamente são chamados de campos fantasmas, porque são fantasmas, ou seja, esses campos não entram, não há nenhuma sessão de choque de um campo fantasma que decai em dois fótons ou por aí vai, são campos fantasmas que só se propagam dentro dos loops, no entanto, esses campos fantasmas obviamente contribuem à matriz S dentro dos loops, então a gente tem que saber mostrar como a contribuição desses campos fantasmas se cancela com outros graus de liberdade não físicos e isto é justamente a questão da unitariedade via carga de BRST. Aqui eu vou seguir literalmente um conjunto muito bonito de trabalhos, são quatro trabalhos de Kugujima, eles fizeram realmente enfatizaram a importância da carga de BRST e construíram os espaços assintóticos utilizando essa carga, então esse trabalho de Kugujima depois para quem estiver interessado eu tenho todas essas referências, o Marcelo Kugut me passou todas, então eu juntei todas numa pasta, então quem estiver interessado depois eu passo. Esse trabalho de Kugujima são bem bonitos, bem importantes, principalmente pela introdução do conceito de carga BRST e a utilização da carga para definir o subespácio assintótico com norma positiva. Depois eu vou me debruçar num enorme capítulo que eu já mencionei anteriormente que é o capítulo dos famosos contratermos não invariantes, isso é um conceito muito muito mal abordado na maioria infelizmente me permitem dizer isso é um conceito não muito claramente abordado mas é um conceito fundamental é de fato o primeiro ponto a ser checado ou seja quando eu tenho uma simetria a nível clássico eu quero saber se posso estender essa simetria a um nível quântico eu tenho que saber imediatamente se tem uma obstrução física ou não então isso na verdade a busca o estudo dos contratermos não invariantes está relacionado a famosa presença de anomalias isso é um capítulo só anomalias se a condição de ver se exumindo associada a anomalia for trivial eu posso reabsorver todos os contratermos via contratermos não invariantes mas se tiver uma anomalia tem uma obstrução simplesmente a simetria não pode ser estendida ao nível quântico então como eu já mencionei eu vou abordar duas anomalias a anomalia 1 é axial a famosa anomalia BJ ela é sempre muito bem-vinda e ela tem propriedades bem interessantes aplicações físicas bem bonitas e depois a famosa anomalia de Adre Bardin a anomalia de calibre que pode destruir a identidade de Slavnov Taylor que é a maneira de implementar BFST a nível quântico essa anomalia é muito perigosa então felizmente há Adre Bardin numa série de trabalhos belíssimos por exemplo nesse livro aqui se encontra o trabalho original um resumo muito bonito que o Adler fez de todos os trabalhos que ele fez com o Bardin sobre os famosos teoremas de non-renormalização tem um teorema de non-renormalização tanto para a anomalia de Adre Bardin quanto para a anomalia 1 então a gente vai entender via comologia de BFST a origem dessas duas anomalias e de onde vem esse teorema eu e Olivier conseguimos dar uma prova puramente algébrica dos teoremas da ausência dos teoremas de Adre Bardin para ambas anomalias a anomalia 1 e a anomalia de calibre no setor de Slavno Taylor então isso vai ser um capítulo muito grande do curso a análise detalhada das anomalias de Adre Bardin e da anomalia 1 depois eu vou apresentar resultados gerais que se conhece hoje em dia de uma maneira geral sobre a famosa comologia de BFST em dimensões arbitrárias e quais são os elementos que caracterizam realmente a comologia de BFST e isso vai ser muito importante para poder determinar por exemplo a forma do contratermo invariante que representa as verdadeiras ambiguidades do processo de renormalização e os coeficientes livres do contratermo invariante tem que ser fixados via oportunas condições de normalização para poder ter uma resposta única e finalmente eu vou terminar com a relação entre BFST e as famosas identidades de Nissan este é um tópico bem interessante porque a fixação de calibre ela sempre vai nos acompanhar ela é algo ela é algo que surge no procedimento de quantização de FAD e POPOF e vai ficar até o final e vamos ter que fazer os cálculos com o gatefixing e o gatefixing às vezes contém parâmetros esses parâmetros não podem afetar as quantidades físicas então as famosas identidades de Nissan são identidades que controlam a dependência das funções de correlação dos parâmetros da fixação de calibre e em particular essas identidades dizem que as funções gate invariantes não dependem dos parâmetros de calibre que é uma coisa muito agradável então no último tópico eu vou abordar a questão da relação entre a simetria BRST e as identidades de Nissan mostrando como as identidades de Nissan podem ser obtidas de uma maneira extremamente simples extremamente elegante utilizando a simetria BRST bem isso é digamos o plano geral do curso e tudo será acompanhado via exercícios discussões exemplos exercícios um tanto quanto simples um pouco mais complicados para tentar fazer com que a gente tenha discussões então a ideia é aquela de prosseguir em doses em pequenas doses homeopáticas e deixar espaço para perguntas e discussões e depois tentar ver se é possível dar uma resposta em tempos relativamente breves e satisfatórios a todas essas perguntas que certamente surgirão bem então um pouco isso como primeira aula mostrei um pouquinho o plano geral do curso então vamos dar prosseguimento ao curso na próxima aula então tenham todos um bom dia muito obrigado e a gente vai se ver na próxima aula obrigado tanto